Fala pessoal, tudo em ordem, tudo tranquilo? Tá começando mais um vídeo aqui para este canal Para este singelo canal de cultura pop O canal do Projeto PEC comandado por mim DJ Ivan Davis Se você tá aqui pela primeira vez, vai logo dando joinha Vai lá curtindo o vídeo, tá bom? Esse aqui é um canal feito com muito carinho E esse canal é apenas um dos produtos do Projeto PEC Que é justamente esse selo de entretenimento cultura pop Que eu criei lá em 2006 Esse selo, uma breve introdução aqui Para quem tá visitando o canal pela primeira vez Esse selo é um selo que eu criei para poder falar sobre eventos Cinema, games, quadrinhos Para comandar os meus podcasts Para fazer os meus eventos, para fazer as minhas festas Tudo isso paralelo ao meu trabalho de DJ Do qual eu já tenho meus clientes, já sou contratado para os eventos Então, para eu ter o meu próprio selo Para eu poder falar das coisas que eu gosto E misturar os meus hobbies com o meu trabalho Eu criei esse selo de entretenimento que é o Projeto PEC Atualmente, o que mais faz sucesso no Projeto PEC É a nossa página no Facebook Nós temos aí para 16 mil seguidores E o nosso podcast Que é toda semana, quarta-feira à noite É uma coisa que faz muito sucesso E que nos dá muita audiência Eu estou tentando investir um pouco mais nesse canal Falando de quadrinhos Falando de cinema Falando de dicas aí De álbuns, de música e tudo mais Só que esse vídeo aqui especificamente vai ser sobre quadrinhos Tá bom? Então, sem muita enrolação E sem falar demais Eu quero apresentar para vocês Um personagem que eu conheci recentemente Eu não conhecia Ele é da editora Bonelli Lá na Itália Eu já falei dessa editora outras vezes Quem não conhece a editora Bonelli A editora Bonelli seria o equivalente da Marvel Ou da DC Lá na Itália Eles tem assim Eles comandam a Itália E qualquer criança Qualquer adulto Conhece a Bonelli Lá na Itália Ela é tão forte quanto a Disney Isso eu estou falando a nível de Itália A nível mundial Tá bom? No Brasil O personagem mais famoso da Bonelli É o Tex Que é aquele famoso cowboy E o Zagor Também é muito famoso No Brasil nós já temos também Uma corrente muito grande de fãs Do Dylan Dog Que é um outro personagem da Bonelli Um pouco mais recente Mas os personagens assim Que fizeram eu me apaixonar pela Bonelli Ainda na minha infância Foram justamente o Tex e o Zagor Tá bom? Só que agora já adulto Eu conheci um personagem Que surgiu nos anos 90 Se não me engano A segunda pesquisa que eu fiz Mas eu não conhecia Até porque nos anos 90 Eu estava um pouco afastado dos quadrinhos Eu era uma criança Que vivia os anos 80 E nos anos 80 Eu era altamente viciado em quadrinhos Já nos anos 90 Eu já estava na minha adolescência Então eu já estava procurando outras coisas Eu jogava mais videogame Eu assistia mais filme Eu já queria saber de namorar Eu estava na minha adolescência Enfim Então eu deixei um pouco de lado Os quadrinhos nos anos 90 Mas já na fase adulta Já trabalhando E tudo mais A gente já tem Um poder aquisitivo melhor Para trabalhar E ter o seu próprio dinheiro Para não ficar pedindo para os pais Para não pedir para ninguém Eu voltei a colecionar quadrinhos Voltei a resgatar Algumas coisas da minha infância E Sem enrolar mais Conheci este personagem aqui Mágico Vento Gente Eu só tenho a dizer uma coisa para vocês Sensacional Sensacional Incrível Este personagem aqui Eu me arrependo De não conhecer antes Tá bom? Por que que eu conheci? Porque a editora Mythos Está lançando uma coleção De encadernados Capadura Do Mágico Vento Tá? E o preço de banca dele Não é muito Muito agradável Se eu não me engano Aqui não tem É curioso Não tem aqui Mas na banca Ele saiu O preço de lançamento dele Se eu não me engano Foi 59 reais Tá bom? Mas você já encontra ele Por 40 Mas mesmo assim Gente Eu vou falar para vocês Eu sei que a situação Não está fácil Que o Brasil vive Uma fase de crise Mas para quem é fã E quer um entretenimento De qualidade Você deve sim Adquirir esse quadrinho Tá bom? Vamos lá Uma breve introdução O Mágico Vento É esse cara aqui Tá bom? Ao contrário do que parece De primeira Ele não é um índio Tá? Ele é um soldado mesmo E ele sofre um acidente Eu não vou falar muito Para não fazer spoiler Ele sofre um acidente Que na verdade Ele descobre depois Que não é um acidente Que foi uma espécie De sabotagem E todos os parceiros Dele morrem Nesse acidente E ele escapa Só que os caras Que sabotaram E fizeram esse acidente Acontecer Eles pensam Que ele está morto Até onde eu li Tá bom gente? Eu não sei Como é que vai desenrolar Isso ainda Tá? Mas até onde eu li Eu não quero Também ficar pesquisando Muito na internet Para não estragar Minha própria surpresa Tá bom? Então esse encadernado Aqui que é o volume 1 Ele vem com duas histórias Tá? A primeira história Chama Forte Ghost Tá? Arte incrível Olha só Volto a repetir Esse é o tipo de quadrinho Que tem um estilo clássico Que eu mais gosto É uma versão colorizada O Mágico Vento É um personagem publicado Em preto e branco Mas aqui nesse encadernado Ele está vindo Tá? Colorizado Tá bom? Deixa eu verificar Aqui no meio da revista Pronto A segunda Segunda história Que vem no mesmo encadernado Chama-se Garras Tá? Muito boa também Cara Eu não tenho o que dizer De ruim disso aqui É muito bom E é uma dica também Para você De repente Você que só lê Marvel e DC Marvel e DC É sempre o mesmo personagem É uma dica para você De repente experimentar Algo diferente Algo novo Ó Essa arte é incrível Essa arte é maravilhosa Eu estou apaixonado Pelo Mágico Vento Tá bom? E Aproveitei para gravar o vídeo Falar do número 1 E o número 2 já saiu Recentemente E eu já comprei E eu já li Tá? Número 2 Vem uma história chamada Lei de Caridade Em inglês Lá nos Estados Unidos Saiu como Lei de Carity Charity Eu não sei como é que pronuncia direito E também Não deixa nada a desejar Para o segundo Para o primeiro volume Tá bom? Aqui A história se passa Em Chicago Tá? E lá vai desenrolar Uma trama muito louca Envolvendo o Poe 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 Ou Poe P-O-E Que é este amigo aqui Do Mágico Vento Tá bom? Não vou falar Não posso falar Muito Isso não vai estragar Mas eu posso garantir Para vocês Que é uma história Muito boa Tá? O Mágico Vento Sai do lugar Onde ele costuma atuar Né? E ele vai para Chicago Tá bom? É interessante Porque Ela é muito bem amarrada Com a história Com o que de fato Acontecia na época Os cenários Enfim E mostra Porque a gente tem aquela ideia Dos Estados Unidos A gente só lembra do Velho Oeste Né? Só lembra dos times de Bang Bang O deserto Aqueles saluns Aquele feno rolando Na areia E aqui mostra Como eram as cidades As grandes cidades Dos Estados Unidos Como Chicago Né? E mostra como era lá Tá? Além dessa história Aqui Lei de Caridade Ela vem também Uma segunda história Que só para variar um pouco Eu também Gostei muito E eu estou tentando achar Aqui o meio da revista Para mostrar para vocês O nome da história Que realmente me fugiu Ah! Lembrei Tá aqui A besta Né? Essa história Ela se passa Na terra dos mórmons Né? Pra quem já leu um pouquinho Sabe que os mórmons Costumam viver no norte Dos Estados Unidos Não, mas na verdade Tem mórmons Se eu não me engano Eu posso estar falando besteira Mas me corrija nos comentários Tem mórmons espalhados Por todos os Estados Unidos Né? Eles tem o estilo De vida próprio deles É uma tribo Digamos São pessoas De bem E que tem a própria maneira De viver Eles vivem numa comunidade Enfim Eu não entendo muito Eu não sou muito aprofundado Dos mórmons Mas pelo pouco que eu sei É mais ou menos assim Que funcionam as coisas E Tem uma tal De uma história Essa que eu posso falar Esse monstro aqui Ele vive debaixo da terra Né? E Descobre-se Que esse monstro Mata uma pessoa E vão atrás De saber o que é Aí algumas pessoas Acham que é um demônio Acham que é uma visagem Na verdade ele existe Mesmo de fato Porque o Mágico Vento Ele mexe muito com isso Ele tem Coisas assim Além de muita bruxaria Muita coisa mística Ele tem coisa de terror também De horror De monstros e tal E essa história é bem louca Por causa disso Enfim, gente Essa é a minha dica Ah Só mais uma coisinha Além desses dois volumes Do Mágico Vento O volume 1 E o volume 2 Vocês já podem comprar Tem na Amazon Tem na Saraiva Tem na Nivela da Cultura Enfim Tem várias livérias aí Além disso Saiu pela Mythos Agora não existe mais Tá bom? Foi cancelada Mas saiu na revista Mythos Alguns anos atrás Essa revista No estilo formatinho Tá bom? E eu realmente Não comprei na época Mas Depois de ter me apaixonado Pelo Mágico Vento Encadernado Eu fui atrás E achei Num sebo Duas edições Tá? A edição número 80 E a edição número 100 Que pelo visto É uma edição de aniversário Né? E aqui veio Edição em cores também Tá bom? Como eu mostrei pra vocês Olha A 80 é produto preto e branco E a número 100 Colorida Tá bom? Mas essas duas aqui Eu ainda não li Eu comprei Por ter me apaixonado Pelo encadernado Vou ler depois Essas aqui E depois De repente Eu posso até falar pra vocês Sobre essas histórias Tá bom? Enfim gente O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Acabou ficando um pouquinho longo Mais do que eu pretendia Falar e fazer Enfim Me sigam no Instagram Arroba DJ Van Davis Nossa página www.facebook.com Barra Projeto PEC Tá bom? Tem o nosso blog também Blogspot Projeto PEC .blogspot.com Ou PECprojeto.blogspot.com Me sigam no Instagram Novamente Arroba DJ Van Davis Meu WhatsApp Tá aí no canal Tem todos os meus contatos Falem comigo Tá bom? Um grande abraço a todos Curtam o vídeo Compartilhem com os amigos de vocês E tchau!